O amor de mãe pra mim é se doar pelo filho. Isso que representa melhor a palavra mãe. O que eu senti quando eu descobri que eu estava grávida foi um misto de sensações. Porque eu ficava nervosa, aí de repente eu ficava emocionada. Meu Deus, como será que vai ser? Os meus filhos representam pra mim, é um amor sem igual. É algo que você não consegue nem ter a noção de onde é capaz de chegar. Feliz dia das mães. Te amo um outro. Feliz dia das mães. Flores para quem faz florescer. Uma homenagem da Gil.